Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Keno, só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, para ficar por dentro de tudo que está rolando, deixa aquele like marotaço desse vídeo para estar ajudando a gente aqui dentro do Youtube, então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo, não faz nenhum ano que o Keno foi negociado pelo Palmeiras, e a torcida já pede a sua volta. O atacante, que é destaque do Pirâmides do Egito, diz que conversará sobre um possível retorno ao Brasil somente no meio do ano, falando com seu empresário, e tem mantido mais contato com Carlos Eduardo, ex-companheiro que atualmente está na equipe do Palmeiras. Em relação ao retorno para o Brasil, o Keno garante que ainda não tem essa ideia em mente, recentemente o seu nome foi pedido pelo técnico Kuka no São Paulo, e o Palmeiras também tem monitorado a sua situação, mas nada por enquanto avançou para a volta do atacante. Depois de perder o Willian, que passou por uma cirurgia no joelho direito, e só volta a jogar no segundo semestre, o técnico Filipão solicitou opções de velocidade para a diretoria, além de Carlos Eduardo, comprado por mais de 23 milhões de reais do Pirâmides, ganhou também o Felipe Pires, que foi emprestado pelo clube alemão Hoffenheim, mas nenhum deles ainda emplacou no Palmeiras. Então o Palmeiras querendo a volta do Keno, muitos torcedores falando em redes sociais que o Keno nem devia ter saído, estão cobrando a diretoria do Palmeiras para essa volta do Keno. O técnico Filipão diz que no time está faltando mais opções de velocidade, então o Palmeiras está tentando essa investida para tentar repatriar o Keno para essa volta do Keno. O Keno se destacou muito no Palmeiras, chegou e já tomou conta da posição ali, então eu acho que para o Palmeiras seria uma boa trazer o Keno de volta, porque ele se encaixaria perfeitamente nesse clube do Palmeiras, que é um clube muito rápido, um clube rápido, é um clube que toca bem a bola, então eu acho que esse Keno no elenco que o Palmeiras tem hoje, se encaixaria muito bem, e seria um reforço muito bom para a sequência da temporada. Porém o Keno disse que só vai conversar sobre um possível retorno só depois do meio do ano. Então meio que o Palmeiras fica de mãos atadas aí sobre esse possível reforço. O Palmeiras, como todo mundo sabe, é um clube que tem a verba para trazer o Keno e o dinheiro não é o problema do Palmeiras, mas o problema mesmo é o Keno querer ou não querer voltar, né? Como ele disse, ele está feliz lá por enquanto no Pirâmides, é um dos destaques da equipe do Egito, então nesse momento ele não calcula nenhuma volta para o Brasil, pelo menos por enquanto. Ele disse que vai sentar com o empresário, vai conversar tudo certinho para ver se compensa ou não compensa retornar para o Brasil. Pagar um salário um pouquinho mais alto, a gente sabe que o Palmeiras hoje tem condições, até porque são vários patrocinadores aí, e um patrocinador muito forte que é a Crefiz, então eu acho que nesse quesito de salários o Keno estaria muito bem, né? O Palmeiras também está muito bem para pagar os salários dos seus jogadores, então eu acho que o dinheiro nesse momento para o Palmeiras não seria o problema. Mas é como eu disse, vai do jogador querer, lá ele pode estar ganhando até um pouquinho a mais, por se tratar de futebol do Egito, para aqueles lados lá, o dinheiro roda bastante, então também isso pesa na hora da negociação, cara, pode até ser que o Pirâmides não venha jogando um bom futebol, mas o salário do Keno é um salário bom, é um salário que ajuda, então eu acho que isso pesa muito na decisão do jogador, como todo mundo sabe, hoje o futebol é envolvido por dinheiro, não tem nem como negar isso, só que caso o Keno queira voltar aí para o Palmeiras, o Palmeiras tem interesse, está de olho no Keno, e ele diz que após o meio do ano aí, ele vai sentar com os empresários, com o staff aí do Palmeiras para estar conversando sobre esse possível retorno. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like, se inscreve no canal se você for novo, e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.